A gente está aqui no caminho certo. A Ângela Vina Kisla da Ucrânia, a última equipe que vai se apresentar. Também um salto sobre a mesa. Lindo o Yurchenko, rondada, um flick-flack e o mortal chicado com uma pirueta. Leva o nome da ginasta que criou esse salto, o Yurchenko. E é um salto muito usado hoje em dia. Foi o mesmo salto que fez a ginasta Julia Steingruber. Agora ela tem que trocar, fazer um salto diferente. Provavelmente é uma entrada de frente, porque a treinadora já tirou o colar de proteção, que é um colchão azul que fica ali em volta da prancha de impulsão. Aquilo ali é para proteger a atleta se ela errar a impulsão, né? For pisar fora da prancha, ela não sofrer uma queda. E faz um salto simples, que é uma reversão para frente com o mortal carpado, tem um valor inferior ao das outras ginastas que se apresentaram aí no salto, mas uma boa execução. Agora vem aquela matemática toda da arbitragem. Soma dificuldade, tira os erros de execução, conta as ligações.